Olá, pessoal! É muito bom estar aqui novamente com mais uma análise do que acontece nesse Brasil da fantasia e engodos. O nosso objetivo é sempre formar opinião sobre o que acontece no país, seja de progresso ou de regresso. Peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe, por favor. Vamos lá! E aquela história do presidente Lula de que quem estivesse envolvido em escândalo nesse governo, não importando quem fosse, seria cordialmente e educadamente convidado a deixar a pasta. Todo mundo lembra disso e viu o que ele disse na primeira reunião ministerial? Papo furado, balela, conversa fiada. O que vale mesmo é o que o enrolado em qualquer escândalo pode trazer de bom, de positivo para o presidente. Se ele for útil, que se dane o que fez ou o que eu disse. Mas como assim? Se Lula disse em bom tom e claramente para quem quisesse ouvir? História para boi dormir. Coisa que os políticos fazem muito bem todos os dias. Mentir, mentir e mentir com a cara de pau mais dura para que os desinformados possam acreditar sem piscar nas palavras fantasiosas. E tem gente que leva a sério. Ou se tem. Acredita em tudo sem ter o menor senso de desconfiança, sem capacidade de levantar a menor suspeita que seja? Nessa segunda-feira, Lula recebeu no Planalto o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, do Maranhão, e indicado para o cargo pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro, com dois meses de governo apenas, já figura nas principais páginas como envolvido em vários escândalos com o dinheiro público. O mais recente foi a participação dele em um leilão de cavalos no interior de São Paulo, aonde o ministro foi de avião da FAB e recebeu diárias pelo tempo que permaneceu no Estado. Lula não quer afastar ninguém de seu governo. Quer que se dane o que ele disse a respeito de convidar educadamente a deixar o governo. Foi só um discurso político, como todos os outros, que visam enganar aqueles que se prestam a ouvir. Lula queria uma satisfação para a imprensa, a menor que fosse. Bastava o ministro aparecer dizendo que estava sob efeitos de rivotril, que o presidente iria abençoá-lo. Juscelino argumentou que não cometeu irregularidade alguma. Apresentou comprovantes de que devolveu o dinheiro das diárias, com mais de um mês de antecedência das denúncias nos jornais de São Paulo, Folha e Estadão. As diárias datam do dia 27 e 28 de fevereiro, mas ele teria devolvido o dinheiro no dia 19 de janeiro, ou seja, dez dias antes, até mesmo de seguir para o compromisso oficial, de novo. Ele recebeu as diárias de um compromisso que só iria acontecer dez dias depois? É isso mesmo? Com essa antecedência se recebe diárias? Além desse episódio, Juscelino ainda apresentou fotos de uma estrada de chão que levaria a uma das suas fazendas, das fazendas que ele tem no Maranhão, como prova de que não teria usado verbas de emendas para asfaltar o caminho. Mas as denúncias eram de que ele teria asfaltado a estrada de uma das oito fazendas no município que a irmã dele é prefeita. Será que as fotos foram dessa fazenda mesmo? A verdade foi que Lula aceitou as desculpas, com a desculpa de que não queria desagradar a União Brasil. Então, para que ele fez aquele discurso demagogo? O União Brasil ameaçou, segundo conversas de bastidores em Brasília, de que não ajudaria o governo na aprovação de matérias importantes se o ministro caísse. O mesmo sinal foi dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que avisou ao presidente que o governo teria muitas dificuldades em aprovar as pautas de interesse na Câmara. Então, Lula fez uso da manobra política, pensando apenas em seus interesses e manteve o ministro no cargo, não importando o que aconteça. Em troca, ele teria pedido mais empenho e apoio do partido nas questões que precisar no Congresso. Dessa situação toda, onde fica o povo brasileiro, esses políticos não estão no Congresso para representar os interesses da nação? Mas o que se vê são manobras para benefícios próprios? Um partido, porque pode perder o seu representante no governo, ameaça barrar todos os projetos que até podem ser de interesse da nação, mas, como o cargo foi cortado, se faz o bico de emburrado, hum, e não vota mais absolutamente nada? Embarga as votações? Esse é o político brasileiro que a gente escolhe para colocar lá dentro. Tudo não passa de uma vergonha sem tamanho. Se Lula tivesse peito mesmo, teria feito como o então presidente Itamar Franco, em 1993, quando demitiu seu melhor amigo, braço direito e ministro da Casa Civil, Henrique Argrives, por causa de uma suspeita de corrupção na confecção do orçamento? Argrives foi afastado para responder e contribuir com as investigações. Mais tarde, inocentado, ele voltou à pasta três meses depois. Era isso que se esperava do presidente Lula e do próprio ministro Juscelino Filho? Se ele tem tanta segurança da inocência, então que pedisse o afastamento até que o caso fosse apurado por completo, daria muito mais credibilidade aos dois se procedessem assim? A Polícia Federal deveria investigar esse caso com afinco e com a mesma competência, como faz com todas as outras coisas, porque esse caso envolve também recursos públicos. Mas, por via das dúvidas, a Comissão de Ética da Presidência vai analisar o caso separadamente no dia 28 deste mês. Mas não deve dar em nada por se tratar de um órgão também do Palácio do Planalto. E olha só, mais um absurdo, já que falamos no Palácio do Planalto. O governo tem ameaçado não pagar as emendas individuais a parlamentares de primeiro mandato se eles não retirarem as assinaturas do pedido de CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Mas como assim? A CPMI deveria ser o sumo interesse para o governo, pois vai mostrar quem foram os verdadeiros golpistas antidemocráticos que todos apontam sem ter plena certeza. Centenas de pessoas foram presas e ainda continuam em presídios, até mesmo sem ter participado diretamente do vandalismo do dia 8 de janeiro. Pessoas que chegaram ao QG do Exército no dia seguinte, dia 9 de janeiro, sem ter qualquer participação nos atos do dia anterior, como elas mesmas afirmam. Então, por que será que o governo tem tanto interesse em barrar essa CPMI? Será porque está com medo de que a verdade seja outra e possa resultar em responsabilidade sobre alguém do governo? Mas se for isso, tem de ser esclarecido. Afinal, foi uma coisa muito grave, horrível, que causou prejuízos, possivelmente, em gente inocente para o resto da vida. Ninguém pensa nisso? Desde a semana passada, após o pedido ser protocolado, parlamentares da base governista vêm trabalhando arduamente contra a comissão. O assunto já está sendo divulgado em todos os sites de notícias. De acordo com eles, interlocutores do Planalto estão procurando, desde a semana passada, parlamentares que assinaram o pedido e reafirmando que o pagamento das emendas será feito somente a quem demonstrar provas de fidelidade que incluem a retirada dos nomes da lista. A retirada das assinaturas. É mais uma vergonha. O governo tinha prometido cerca de 3 bilhões de reais do orçamento para beneficiar os novos parlamentares em troca de fidelidade deles aos projetos do governo. Isso não é corrupção ativa? O que é, então? Simplesmente não querem que a investigação seja feita, pois a CPMI tem o poder de trazer à tona tudo o que realmente aconteceu naquele dia, inclusive com o depoimento de autoridades que afirmaram ter avisado as agências do governo sobre o que poderia acontecer. Quem são os verdadeiros culpados? Precisamos saber. A CPMI tem hoje o apoio de 186 deputados federais e 33 senadores. Esperamos que os novos senadores e deputados sejam fortes o suficiente e compromissados com a ética. Aliás, a definição mais coerente sobre a ética que vi até hoje é aquela que diz o seguinte, ética é tudo aquilo de certo que você faz quando não tem ninguém te observando. E é isso mesmo? Se você está prestes a jogar uma garrafinha de plástico pelo vidro do seu carro, por exemplo, pare um minuto e pense que a natureza vai levar mais de 200 anos para consumir aquele produto. Então, não tem ninguém te olhando. Você pega a garrafinha e a coloca em algum lugar dentro do seu carro para jogar em um lixo apropriado quando tiver chance. Isso é um bom exemplo do que é ser ético. Os parlamentares devem resistir às tentações do dinheiro fácil, assim como Jesus resistiu no deserto. E como? Ele nos ensinou. É só praticar o jejum. Não precisa ser apenas de comida, mas daquilo que você mais gosta e que te faz dobrar diante dele. Resistir com as pequenas coisas é um bom começo. Depois vai aumentando até o ponto de você conseguir identificar uma tentação e dizer não a ela. Um parlamentar já vai ganhar cerca de R$ 44 mil a partir de abril, limpos, todo mês, fora os penduricalhos e as verbas de gabinetes, que podem chegar também a R$ 500 mil por mês. Ninguém precisa pagar por aluguel, transporte, combustível, alimentação, saúde e outras coisas. Eles não têm um prego para bater numa barra de sabão como dificuldade. E não está bom isso? Então, basta dizer não a essa proposta corruptiva que ameaça o crescimento do Brasil e tenta fazer com que os novos parlamentares sejam iguais aos antigos, principalmente aos anões do orçamento. Quem se lembra deles? Pulem fora disso, para que o país possa mudar, senão nunca sairá dessa lama. O presidente Bolsonaro continua fora do país nos Estados Unidos, mas pode ser intimado a depor no caso das joias milionárias que teriam sido presenteadas a ele e a esposa pelo mandatário Saldita. A Polícia Federal vai investigar o caso, mas o tratamento, por prudência, não pode ser diferenciado do que recebeu o atual presidente e a ex, Dilma Rousseff, no caso da apropriação em débita dos presentes que levaram para casa quando deixaram o governo e que, mais tarde, foram confiscados e incorporados ao acervo público. Bolsonaro, aliás, estava previsto para retornar ao Brasil no dia 15 deste mês. Assim foi anunciado pelo senador e filho Flávio Bolsonaro. Mas apenas 15 minutos depois, ele voltou atrás e mudou o discurso dizendo que se tratava apenas de uma previsão que pode não se confirmar. Flávio Bolsonaro disse, abre aspas, Acabou a espera. Bolsonaro, vem aí. No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família. Fecha aspas. Escreveu o filho e senador. Quinze minutos depois, ele publicou um outro post dizendo, Peço desculpas pela postagem anterior. Deve ser a saudade grande. Na verdade, a data de retorno de nosso líder no dia 15 de março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva, ele mesmo divulgará. Tá ok? Concluiu o senador. Oh boy. Bolsonaro sabe que terá uma dura batalha pela frente contra o regime que quer caçar os seus direitos políticos e impedi-lo de disputar as eleições de 2026. Atualmente, o ex-presidente enfrenta ao menos 16 ações de investigação na justiça eleitoral que podem deixá-lo inelegível. Inelegível? Integrantes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, querem acelerar a tramitação desses casos para analisá-los até o meio do ano. Nós vamos continuar acompanhando. Hoje, ficamos por aqui com essa análise, mas estamos atentos ao que se passa nesse país de política confusa e atrapalhada. Pedimos que você, se gostou do que viu, se inscreva em nosso canal e compartilhe o máximo que puder. Por favor. Um forte abraço. Muito obrigado pela companhia. E nos vemos de novo na próxima análise. Até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti